Alô galera, hoje vou fazer um vídeo ensinando a vocês alguns pontos básicos de margaridas para vocês fazerem qualquer artigo, eu vou usar um pedaço de juta, como vocês estão vendo aqui olha aqui, a juta, um pedacinho de juta aqui, eu vou começar é um pedacinho muito simples que vocês podem ter qualquer pedaço de tecido em casa, não é preciso ser juta pode ser um pedaço de linho, um pedaço de tecido cru, coloquei essa linha de bordar na agulha e vou fazer esse ponto de bordar, ponto de margarida livre, vamos começar simples, coloca a agulha aqui atrás, coloca aqui no centro, faz outra laçadinha aqui pode colocar na posição que você quiser, ó, a esquerda, a direita, a frente tá vendo, formando já pétalas de margarida é um bordado básico, simples, muito bom de fazer, ó dá aqui o seu arte para outra margarida, ó fiz uma, fazer a outra aqui, ó então você aprendendo esse pontinho básico, você está pronta para fazer qualquer artigo, desde blusas, baby looks, qualquer artigo de cozinha, cama, mesa, banho estou bordando esse pedaço de juta porque eu quero fazer, eu pretendo fazer, depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou mostrar para vocês, é, porta celular olha aqui, tá vendo o pontinho de margarida, eu vou pegar duas vermelhas agora vou colocar pelo avesso, vou dar o arremate aperto pegar o vermelho pegar o vermelho o ponto básico que você pode enfrentar a frente o vermelho o vermelho a frente o vermelho Não precisa apertar, colocar a linha acima. Prende aqui em cima, desce aqui para o centro, vou fazer outra laçada, olha aqui, você prende aqui e já vem com a agulha para outro lugar aqui, você esconde o lugar e puxa. Aí vai fazendo novas pétalas, novas pétalas de margarida. Olha só que lindo! É um encanto esse ponto de margarida. É o ponto de bordado mais procurado no mundo inteiro, por ser simples e fácil de fazer e embeleza qualquer peça. Tá vendo? Mais uma, vamos mais uma aqui. Fazer agora um de três. Vira um de quatro. Fazer agora um de três. É só vocês escolherem quantas pétalas eu quero. Olha só quantas pétalas eu fiz aqui. Quanta margarida eu fiz nesse pedacinho de juta. Já está na medida certa de fazer uma capinha, uma sacolinha de juta. No próximo vídeo vai ser essa peça, esse artigo que eu vou mostrar para vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.